O que vocês lembram da última aventura? A gente tinha que pegar escravos para conseguir informação de onde ficava um tal artefato em algum local, em um outro planeta lá, que teoricamente trazia grande poder para a gente, a habilidade de poder controlar, não sei, o pessoal de lá, alguma coisa assim. Aí a gente conseguiu os escravos, conseguiu a passagem para a construção de informação, depois pegou uma passagem para o planeta, a gente acabou passando no planeta lá. A gente chegou lá, tinha vários grupos tentando vender mapas, provavelmente falsos para a gente, e a gente estava seguindo em direção a um deles, alguma coisa assim. A gente estava andando pelo local lá para tentar achar alguma coisa. Muito bem. O que mais que vocês lembram? Mais alguma coisa? Rafa, pode perguntar para o binoma também. Nessa nave estava a tripulação inteira morta, todo mundo pedaçado lá dentro. Pelo tipo de sangue, era um despedaçamento recente. Só que a gente não conseguiu achar raças porque estava chovendo. Depois do ano que a gente chegou a volta. Tá, então vocês estão ali ainda perto do lado da Deluge. Deluge, a nave que caiu, né? Para quem não se lembra o nome da nave. Mas não é forte. E... Tipo, vocês não sabem exatamente o que aconteceu, vocês só têm os corpos mortos, a porta da nave completamente destruída com algum tipo de explosivo potente. Então... E aí, vocês estão decidindo o que vocês vão fazer agora. O que vocês fazem? Bem... Acho que a gente tem que voltar lá para aquele... Aquele acampamento que a gente encontrou mais cedo, né? Aquele entreposto comercial lá. E tentar procurar mais informações. Mais especificamente, pessoas que chegaram na cidade mais recentemente, sabe? Igual o nosso. Então, vocês estão aí, como eu falei, perto dos troços da Deluge. E vocês decidiram... Estão decidindo o que fazer. O Caio falou que vocês tinham decidido ir voltar lá para os Whipping Halls. Para descobrir alguma coisa. Na verdade, eu sugeri, não foi... Eu sugeri que a gente fizesse isso. A gente investigou bastante a nave, né? Se eu não me engano, procurou pistas. Não achou nada, né? Isso eu não lembro direito, mas a gente fez assim. Das pistas que vocês encontraram, muita pouca informação sobrou, sabe? Se tinha alguma coisa realmente lá, foi, tipo, deletado. O que sobrou foram corpos, marcas de combate. E, basicamente, só isso. Era nesse lugar que você tinha falado que tinha uns animais estranhos, assim, tipo, quimera, essas coisas? Ou estou viajando, né? Não. Não era aqui. Não, não era. Beleza. Bom, não sei, a gente pode voltar. Vocês vão voltar, então? Vamos lá. Beleza. Não, eu não sei se o cara consegue informação. Eu estou quase pensando em ficar quietinho aqui e observando para ver se alguma coisa volta, tá? Olha, Gnomo, do jeito que essa nave está, cara, nesse estado... Não tem por que voltar, né? Não tem por que voltar, sabe? Tipo, a nave não voa mais para começo de conversa. Então, não tem nem como consertar ela para ela voltar a voar. Então, não sobrou nada na nave worth taking. Então, tipo, isso aí agora é parte do cenário, cara. Vocês vão voltar, então, para o Weeping Halls, todo mundo? Sim. Não tem nem um finalzinho, nem porra nenhuma, né? Não. Isso foi um dos caminhos que a gente seguiu de um mapa, não foi? Não, os mapas são de outros lugares. O que vocês seguiram foi o... Foi a coordenada que o cara deu, né? Isso. O Palmir lá, ele forneceu as coordenadas até a nave, que é... E isso foi o que vocês compraram pelos escravos. Basicamente, a localização da nave, mais esse... O artefato é de Slanesh, né? O artefato é de Slanesh. É que eu estou colocando o Player Notes aqui. Beleza. Beleza. Vocês retornam para o Weeping Halls. Então... Para quem não lembra do mapa... Então, vocês passaram, mais ou menos, no que está essa parte de baixo, cheio de... Parece uma nuvem, mais no sul do mapa. A gente tem escrito Edge of the Basalt Colonies. Mais ou menos, é por aí que vocês passaram, foram até o Shattered Stone Wastelands. E agora vocês estão voltando. Então, vocês voltam passando por esse lugar que a gente chama de Slave Columns. Para quem não lembra, são cinco gigantescas colunas de basalto, de pelo menos uns 10 metros de diâmetro ou... Não sei se são de diâmetro ou é de... É, 10 metros de diâmetro. Tem um bom espaçamento entre cada uma delas. Entre quatro dessas torres, colunas, existe uma... Uma grande corrente humana de escravos que ficam caminhando em volta dessas colunas. E a quinta coluna, ao invés de ter escravos, pessoas, tem gaiolas e outros... Negócios lá para manter preso, criaturas. Enquanto vocês estão passando, rola um teste de awareness, todo mundo. A menos... Vocês têm menos 10 no teste. É visão. Quem tem Total Recall? Eu tenho. Eu tenho. Quem tem Total Recall pode fazer um teste de intelligence a mais 10. A awareness eu não passei. A awareness a quê? Menos 10. Não. Awareness a menos 10. Quem tiver o talento Total Recall pode fazer um teste de intelligence a mais 10. Pega esse zero? Essa... Você colocou o mais, ok? Ah, tá. No caso eu não passei. Eu valei 106, de qualquer forma. Não passei. Uhum. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou fechar o Rol20 aqui e vou tentar usar o meu computador. Gnome, você ficou cego. I'm blind. Passou. Ela tá entrando. Ela tá entrando. Tá. Ah, pra ela também. Acho que ela tem 10 também, né? Com um High Tent Sciences mais armadura. É. Tá, beleza. Eu acho que só um musgo passou na inteligência. Só ele. Musgo. Quando vocês estão passando pelas colunas, você repara numa das sessões da corrente humana, você olha as roupas que aqueles humanos estão usando e você reconhece elas. São as mesmas roupas que a tripulação da nave tava usando. Os corpos que vocês encontraram. Bom, eu vou dizer o pessoal. Tipo, olha... Os que elas estão usando as mesmas roupas lá do pessoal da nave. Tipo, dá pra reconhecer pela atenção, assim, se é da mesma região do pessoal da nave ou não? Olha, região, região, não dá pra saber. Isso aí é uma coisa muito específica pra reconhecer, assim. Aham. Mas, como eu falei, é o mesmo uniforme, então... Eles também faziam parte da tripulação da Deluge. Você vê que são cinco sobreviventes. Eles estão num estado meio... Não muito bom. E aí? Vocês viram lá cinco caras usando o mesmo uniforme. Inclusive, como eu falei, como a corrente é uma corrente única que as pessoas estão todas presas, os cinco estão todos juntos. Um depois do outro. É, tá. Ô, Estefan, dá pra descobrir quem que é o dono daqueles escravos? Esses... Os escravos que estão presos não tem dono. Eles estão à venda. Tá, entendi. Provavelmente foram capturados por os escravos e estão aí pra ser vendidos, sabe? Provavelmente foi isso que aconteceu. Deve ter um grupo de... Levou eles aqui ou qualquer coisa, sim. É, Gnome, você perguntou se tem alguém responsável? Existe um... Um slave master ali. Um responsável por ficar coordenando... Não, não sei. Dá pra descobrir quem levou aqueles escravos até ele, qualquer coisa assim? Esse tipo de informação? Eu não sou... Eu acho mais fácil conseguirmos a informação pela fonte. É mais fácil do que conversar com os donos deles. Um dos conversos devem ter a gente com os escravos. Beleza. Vocês se aproximam dos escravos. E eles estão lá. Tipo, não conseguem olhar direito, mas eles percebem... Todo mundo percebe que vocês estão aproximando, sabe? Eu olho pro slave master e pergunto pra ele... Diga-me, quanto quer por aqueles ali, aponto pra... Os caras da tripulação. Olha, cara, ele te passa mais ou menos assim, tipo... Aqui você não tem exatamente um preço, sabe? Mas ele fala que se você quiser barganhar pelos escravos, todos eles estão à venda. Beleza. É basicamente um teste de infamy, normal, como vocês fazem... Pra adquirir itens. E no caso, você tem um bônus de mais 10. Olha só. Beleza. Aí não vai dar certo. Vamos lá. Se mais pessoas quiserem ajudar no teste também... Ué, eu quero. Vocês estão em grupo, vocês podem meio que... Juntar recursos, fazer uma pressãozinha social... E como é que a gente faz isso? É um bônus de mais 10 pra cada pessoa que ajudar. Então, seria basicamente, tipo, o Caio rolando a mais 50. Mais 40 de cada um de vocês, mais 10 do teste mesmo. Então, beleza. Exatamente isso. Você chega com quanto, Caio? Pra fazer esse teste. Quantos bônus eu tenho? Eu tenho 35 normalmente, né? Aí tem mais 10 do normal. E quantas pessoas me ajudaram? Você tem mais 40, nosso. Todo mundo. Mais 40? Então, eu tô com mais 50. Eu vou rolar com base... Quarenta... Cinquenta... Oitenta e o quatro... Oitenta e cinco. É meu target. É, é razoavelmente alto. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Beleza. Eu sou bom. Vocês aí... Vocês vão juntando, assim, algumas coisas. Tipo, umas... Um negócio de munição que vocês não usam, sabe? Especialmente se tiver case de bolter, sabe? Que aqui é muito difícil vocês verem bolter nesse lugar. E mais algumas coisas ou outras. Tipo, um pouco da sua... Da sua reputação e tal. E o Slave Master aceita a proposta. E aí vocês escutam aquele barulho de pessoas andando, né? Tipo, o negócio é... Vocês escutam só o barulho da chuva, sabe? As pessoas nem falam direito. De repente começa aquele murmuro. Murmuro. As pessoas começam a agonizar um pouco. Que vê toda aquela corrente andando. Aquela serpente humana andando, assim. Até os caras chegarem mais ou menos onde fica. Os Slave Master. E ele quebrar a corrente naquele ponto. Ou pelo menos liberar os escravos. E os cinco caras estão ali disponíveis pra vocês. Eles estão, tipo, meio que... Um pouco com medo, assim, sabe? De terem sido pegos, assim. Mas vocês viram que eles não falam nada. Beleza. Eu aponto pras pessoas em volta. Tento falar pra elas. Vamos encontrar um local mais reservado. Para podermos conversar com os escravos. Eu não sei se tem algum lugar aqui, assim. Eu não sei o que eu perdi, mas... Por que a gente comprou escravos? Eles são na atrapelação da nave. Lá, eles devem ter informações. Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Enquanto vocês vão... Andando... Pra procurar alguma coisa... Gnome, você tá aí? Diga. O Caio menciona pra vocês irem pra um outro lugar pra conversar... Mais tranquilamente. De repente... De repente... Tipo, vocês estão voltando... Por causa meio que da chuva... E porque vocês não estavam exatamente muito... Estão prestando muita atenção. Especialmente você. Você estava completamente perdido... No mundo. Tem um problema no meu sensor, no meu auto-sensis. É, tipo... Parece que tem um problema, assim, sabe? Você estava tentando... Dar uns tapos, assim... No seu capacete pra ver se ele funcionava. Você esbarra em uma pessoa. O seu... O seu capacete volta a funcionar. Você olha pro lado. E você vê... Esta figura aqui... Cadê ele? Cadê ele? Não deu. Não, não ouvi. Você vê esta figura. Olha ele. Tá de mal. A bota dele é legal. Ninguém de vocês precisa fazer um... Alguém tem... Nola de Zinus? Algum Forbidden Lore? Algum Lore Zinus? Eu tenho. Eu acho que isso é o Zinus. É o Xenos. Forbidden Lore eu tenho. Não. Rola? Você tem? Eu tenho. Tá. Rola... Quem tem pode rolar. Não é passeio, velho? É, eu balei. Não foi. Às vezes demora um pouquinho. É, não. Eu tenho séries. Eu tenho as partes e... Alguma coisa de The Long War. Beleza. Todo mundo reconhece o estilo de armadura. O estilo facial também. Que vocês veem orelhinhas pontudas. Isso é um Dark Elder. Oi, Steve. Oi. Eu não tenho como negar. Eu reconheço o estilo mesmo. Todo mundo sabe ver um Dark Elder. É muito fácil você ver. Tipo, eles são altos, esbeltos e cheios de ponta pra tudo quanto é lado na armadura deles. Pra quem tem Nola de Zinos, vocês sabem que os Dark Elders, eles são um povo muito sádico. Que adora ficar torturando pessoas. Mas... Até onde vocês sabem, mais ou menos, é meio que sem motivo. Mas a reputação deles, de ficar capturando escravos, usando eles como instrumentos de tortura ou outros tipos de coisa, é conhecido na galáxia inteira. Você sabe um pouco melhor, Musgo? Que... Mais ou menos como os Elders agem, as táticas deles. Então, eles são rápidos como todos os Elders costumam ser. Então, se vocês lembram daquele demônio, o Cackling Abomination, que ficava rindo lá. Ele era um Elder fundido com um demônio. Então, os Dark Elders, assim como os Elders, eles são muito rápidos, muito ágeis. Tá? E os Dark Elders, em particular, eles adoram usar armas, às vezes não muito efetivas. Tipo, elas não têm um poder destrutivo tão grande. Mas, praticamente, todas elas, normalmente, sempre estão envenenadas. Eu gosto de ver o cara sofrer. Eles gostam de ver as pessoas sofrerem, exatamente. E você esbarrou nesse cara, Gnome. Você percebe também, Musgo? Esse aí, ele tem um certo porte de líder. Sabe? Certo. Tipo, ele não parece ser um Dark Elders comum. Ele vira pra você, Gnome. Com uma cara muito emburrada, muito emburrada. E, tipo, você só não... Ele só não olha pra baixo, porque tem aquele nariz super empinado, sabe? Tipo, o Lúcius Malfoy. Muito, cara. É o Lúcius Malfoy. Ele olha pra você... Ele olha pra você, Gnome. E fala assim... O seu cheiro me ofende, criatura. Peça desculpas. Desculpa. Você fala assim... Você fala assim, sim, cara? Na humildade? Eu ia entrar no meio e você falou na humildade. Eu falei, olha, quietinho. Eu ia entrar na humildade, então tá ótimo. Meu personagem, ele tá pouco se fudendo com essas coisas. Alto ou baixo, Gnome? É alto. Ele dá aquele... Sabe aquele empurrão no ombro? De quem quer procurar confusão? Você não está sendo sincero o suficiente. Faça de novo. Bom, aí ele já começa a... Ele vai botar um livro no seu bolso. Um livro meio furado, assim. Eu dou uma olhada pra galera. Dou uma olhada pro cara. Vocês percebem que ele tá agindo bem daquela maneira, sabe... Quero procurar briga? Eu quero procurar briga. Mas, tipo, eu encontrei ela com o Gnomo. Ele não fica olhando pra vocês. Ele fica olhando pro Gnomo. Eu acho que o senhor escutou bem na primeira vez. Eu não vou falar de novo. Dá licença. Eu continuo andando, Estevam. Você tem orelhas tão grandes pra quem ouve mal. Beleza. Vocês escutam... Vocês escutam o barulho de um... De armas sendo sacadas. E ele vira pro... Ele aponta a lâmina pro Gnomo. Você vai se arrepender das suas palavras, seu maldito. Ué, velho. Beleza. Olha o que é que eu vou aí, cara. Eu vou botar ele aqui. Não vai ter um... Não vai ter um campo de batalha, tá? Então vai ser um... Um batom basicão mesmo. Diga. Ele voa? Eu não sei. Ele tem uns negocinhos pra escola esterilhante. Não, isso é enfeite. Enfeite. Ou Estevam é que eu vou pegar um pouquinho d'água. Eu tenho essa pizza. Eu acede. Parece que as mulheres de escola de samba. Tipo... Ele não tem um jump pack ou coisa do tipo. Se essa é a sua dúvida. Seis mais três. Três. O que é o negócio de iniciativo? 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 Eu vou bem mal. Você quer brigar mesmo, hein? Eu não tava esperando por isso. É mais agility. Acho que é só agility que entra. Tá, mais agilição humano. Mais 7. Vamos rolar separado, porque nunca funciona esse bagulho aqui do macro. Sem contar que eu ainda rodei com o Rafael, por isso que eu saí com ele. É um desses. Esse 1 foi da Rafa ou foi o seu gnomo? Foi da Rafa. Lógico. Depois você não esquece de colocar... Deixa eu colocar o seu turn aqui. Se vocês quiserem se reposicionar aí, que nem eu falei, vocês podem se reposicionar. Eu só coloquei porque vocês estão mais ou menos perto do gnomo, entendeu? Eu reposicionei. Não, gnomo. Você não. Quer que eu ponha pra você ou você coloca mesmo... O que que a gente tem os tracinhos lá? Já coloquei. É que tá meio lento o meu colar de dados aqui. Tá muito lento, sabe? Eu cliquei assim e não tava indo. Depois foi, depois de muito tempo. Eu posso ser corrupta na vida? Isso é a corrupção em pessoa, Marco. As pessoas olham pra você e elas são corrompidas. Só falta a Rafa. Fala aí, Marco. Eu acho. Nossa, não deu a avisar. Viu, um foi da Rafa esse tempo. Fiquei só pra confirmar. Eu tenho mais o bônus, não é? Tem, tem bônus. Bônus de agilidade. A Power Armor da Agile também não dá? Não. Não. É da força e toughness, né? É da força. Ah, eu vou ter protesto. Tem mais coisa? Acho que não. Acho que só isso mesmo, meu irmão. Não, mas Space Marine é muito rápido. Não preciso. Eu fico com a briga, eu ganho. Sei. Porra. É picudo, hein? Felícia pica em pessoa. Mas eu acho que muito Space Marine. Hã? 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 Isso que você pode ver. É... Olá. Tudo bem? O quê? Não, não. Tem um negócio perecia. Cadê o... você, o Igucus? Eu tô ali. Ele pode se posicionar tipo aqui assim. Ah, ele não quer treta comigo, né? Eu posso ficar pertinho. Eu quero ver de camarote. Quem que é esse aqui mesmo? É o... Vocês se chamam de nome normal, vocês não estão chamando igual o Checo, se vocês chamam de nome personagem, aí eu não consigo pegar. Só sei que esse aqui é o Caio e esse aqui é o Seu. Vocês vão se começar, hein? Da Goberti é o Musgo, Alex, Apóteses, Dominic... É que os nomes são mais... Os nomes são mais difíceis aqui. Também. Tem que ser que nem eu, Alex. Como é que é a pronúncia do Seu mesmo, Guilherme? Seerum? Seerum. É normal. Não, acho que era Sairum. Não, Seerum. Tem até acento. Eu não sei o que esse bicho joga, porque se eu ficar aqui atrás, eu não sei se eu vou ser atendido. Cara, ele mata nós tudo num piscar de olhos. Então, mas ele joga alguma coisa, tipo... Não sei o que ele faz. Beleza. Todo mundo está posicionado aí? Sim. Não. Vou ficar aqui. Pega a posição de flanco. Então, onde você vai, Apóteses? Eu estou do seu lado aqui, ó. Não sei qual é qual, eu estou perdido. Depende do que ele está vendo. Sim. Vocês vão ficar atrás de mim? Eu vou. Então, sabe aí. Eu estou olhando, assim, sabe? Eu fiz aquela minha provocação, né? Como alguém com arelhas tão grande, você pode ouvir tão mal e esconder, assim, para vocês verem se vai vir. Professor, é o clássico. É que o cara que bate, esconde a mão. O Warwick está do seu lado, viu? Qualquer um de vocês batem em mim, assim, de altura. Quadril, provavelmente. Não, mas no peito. Uhum. Peito? É, a cabeça bate no peito, mais ou menos, do Space Marine. Tipo, o Space Marine chega até uns 3 metros. Com armadura. Não, 3 metros, não. Menos. 2,5. É um bonecão de olhando. Ele é grandinho. Não chega a ser exageradamente grande. Beleza. Chora o bambu. Que nome? O cara é rápido. Ele é muito rápido. Ele parte para cima de você. Você pensa em... Sabe, tipo... Não, eu vou começar a brigar com ele. Ele já está para cima de você. E a espada dele está... Brilhando para tentar te acertar. Bom, vamos dar dodge, né? Só que você acha que no meio da chuva e na raiva dele... Os ataques dele, tipo... Eles vão indo para muito lugar. Menos para você. Yes, já. Eu vou comer um pedaço. Chora o bambu. Dominique, você vai agir? Não sei ainda. Por enquanto, não. Eu vou só preparar a ação para qualquer coisa... Agir, atirar. Mas por enquanto, não. Da Goberti. O que aconteceu, então? Você vai agir? Fazer alguma coisa? Posso tacar depois do... Do Silvio? Eu não sei o que eu ia fazer, então. Você pode atirar. Acho que provavelmente deve ser a maneira que você tacaria, provavelmente. Se você for atacar. A não ser que você queira fazer outra coisa. Vocês podem ir para cima dele todos juntos ou não? É, tipo, parece que vai para cima dele que eles me dão cover. Então, vou atirar mais. Gente, deixa eu dar um tiro. Sim, que arruma a treta, Fê. Meu. Cai, beleza. Cai, Goberti. Pode falar o seu ataque aí. Tem bônus ou alguma coisa que eu tenho que perguntar? Não lembro. Deixa eu ver a distância. Você pode mirar e tem a distância. Ah, eu vou mirar. Bom, não chega a ser point blank. Então, deixa eu ver se chega. Pode ser point blank. Você tem mais 30 do point blank. Você tem mais 10 de mirar. Aí você tem que escolher o rate of fire, né? Você vai ser um single shot ou mais de um tiro. Vai ser um single shot. Beleza. Então, você tem mais 10. Você vai ter, então, ao todo, 50. No meio do stack. Tem mais gente olhando a bagunça? Tem uma galera. Tipo, tem uns escravos que vocês compraram. Os outros escravos. Alguns escravos que têm uma posição boa perto da coluna. Tipo, algumas outras pessoas estão vindo pra ver, sabe? Ah, eu acertei. Beleza. Não, acertou sim, porra. Não, não. 67. O cara desvia. Um nó, já foi. Você prepara o tiro e você... Você dá um tiro... Ele só vira pro lado, assim, sabe? Ele dá uma olhada pra você, assim, meio bravo. Né? Mas ele tá de boa ainda. Siron. Sefa, aqui tem ataque de oportunidade, não tem? Tem. Quer dizer que se eu sair, existe a possibilidade de eu tomar uma porrada, né? Tem passo de ajuste também? Passo de ajuste não tem. Você pode dar um desengage. É um move, só que você gasta a situação inteira pra sair. Não é um full move, é um move, sabe? É, dá um desengage e atira. Não, o desengage é full action. Full action. O move, ele vai tomar ataque, né? O move, ele tomou um ataque. Eu não sei se vale a pena, eu tô tentando arriscar tomar uma porrada. Eu vou arriscar, Estevam. Eu vou usar meu hip-shooting, porque aí eu posso andar o meu deslocamento inteiro. Quer dizer que é 10? Faz uma setinha com 10 pra mim. Você pode clicar no seu personagem e apertar espaço pra medir a distância. Verdade. Certinho. E aí? E aí o quê? Vai dar seu ataque, porra. Ah, sim. Eu tava esperando você fazer a situação inteira. Ah tá, eu vou dar um tiro. Bom, eu tô dando um single shot em menor que a distância. Quanto que é mesmo? Mais quanto? Gnome, você acha que ele deixou você sair, sabe? E aí, ele se aprendeu a abrir porta. Como é que cara é isso? Eu, pra mim, que se foda, saca? Tipo, eu quero matar ele agora. Quanto que vai dar de bônus, Estevam? Ah, Gnome, eu sei que tem que saber os bônus todos. É mais 10 do single shot? Mais 10 da distância ou é mais 30 da distância? Mais 10, né? Mais 10 que vai ser short range. Short range, beleza. É um tiro simples. Eu errei. Eu deixei ele. Você tem só mais 20? Só mais 20, é. É um single shot com mais 10 do range. Não tem mais coisa de... Ah, não. Tem mais 10. Aí vai pra 81, mas ainda é mais 10 do pontinho de atirar. O laser dot. É só. Eu teria que mirar. Ele nem se mexe, né? Eu teria que mirar, né? Pra ganhar uns bônus fudidas. Como eu não mirei. Beleza. Apóteses. Fala, Gnome. Você vai falar alguma coisa? Gnome? Não. Ok. Então, apóteses. Tá bom. O Gnome atirou nele? Atirou, mas tipo... Passou perto, assim, sabe? Mas não chegou a ter que fazer o cara desviar. Tá. Eu só puxo a minha espada. E falo pra ele. Enquanto você não se provar um aliado melhor do que ele. Você está enfrentando... Você está me colocando também como seu inimigo. E ataco ele. Ah, você está com o normalzinho, né? Ah, eu pego a fossa sorte e... Viro a espada nele. Beleza. Tipo, você vê o cara, assim, tipo... Olhando pra você com aquela cara, tipo... Quem que é esse... Pivete, sabe? Que está atacando. É quase como se fosse uma espadinha de madeira, sabe? Pra atacar ele. Vai lá, faz seu ataque. Humano insolente. Tem um bônus de mais que dá pra... Tem algum bônus, na verdade? Single ataque. Você ganha mais 10. Aham. Bom, se você não deu um charge, talvez você achou que só mais 10. Charge da penalidade na defesa? Eu não lembro o que faz. Dava pra dar charge? Pra começar. Não, você precisaria de mais... Mais... Distância, né? Espaço pra andar. Mais distância. Então, eu vou atacar, então, um bônus de mais 10. São atacs simples. É que tem pouca coisa que dá bônus de melee. É gang up e... Deu o gen na arma, quase. Estando de ataque, mano. Ele ainda acha que você é um humano insolente. Continue assim. Basicamente. Alex? Eu? É... Todo mundo. Menos o Caio. Eu vou continuar ali, de escudo humano pro Caio. Bate. De verdade. O Caio não quer a gente bater. Não, ele quer. É bem... Não, ele quer só causar confusão. Ele não tá querendo te bater. Não? Ele não quer bater. Ele só quer matar, só. Eu só digo que eu tenho que sobreviver até o final, porque eu quero fazer uma piadinha com ele quando ele morrer. Só digo que eu... É a minha função no grupo. Eu faço algum comentário engraçadinho pro Caio e se não assistirem o moleque. Tipo, um comentário engraçadinho. Será que aquele espinho nas costas dá pra voar? Não, sério. Minha, só isso. Beleza. O cara... Ele vai passar pelo... Tentar passar pelo Fael e dar um charge lá no gnome. Ele toma um ataque de fraternidade? Pode dar um ataque de fraternidade nele. Pode ter. Entra o bônus do single ataque também? Sim. Então tá. Por favor, apótese, corta ele no meio. É sempre um free standard de ataque. Passou por dois, então acho que ele tomou dois acertos. Com o swift ataque. Você tem swift ataque agora? Aham. Mas você foi com o swift ou foi com o standard? O standard tem mais dez, com o swift você não tem. Provavelmente foi com o swift, então. Bom, na verdade você tem que ser com o standard, porque é um ataque de oportunidade. Então foi com o standard. De qualquer forma teria acertado um ataque só. Ali foi três graus de sucesso, meu apóstolo. Três? Três, é. Cinquenta, sessenta e mais um por ter passado. Ok. Qual é a diferença no single ataque, isso? No single não, só no swift. No single normalmente não. Porque tipo, o swift ele fala que... Cadê? Aham. Tem ataques adicionais pra cada... Beleza, tipo, ele te ignorou, então você pode dar o seu dano. Tipo, ele não tá pensando que você vai ser o... Um cara perigoso. O swift você só consegue dar se você não te der dano... Se você for te atacando de verdade, né? Um ataque de oportunidade não rola. Sempre... O ataque de oportunidade é sempre um standard de ataque. Tá. Então também tem bônus de mais dez, mas é só standard. Você não pode usar nem swift, nem light, nem nada. Hum. Então ele toma isso aqui de dano e ele... Pela arma ser force, eu acho que tem mais umas coisas especiais aí, porra. É o force, né? Você pode fazer um... Um teste de willpower, não é? É. É... O power... Então vai ser... Isso aqui tem o bônus do... Não precisa ir pra test, na verdade, porque eu acho que entra o bônus do... Do meu... Eu acho que ele é o pose. Ele é o pose, ele tem que fazer... Um teste também. Passou um pouquinho. É... É... Precisa de grau de sucesso, viu? Uhum. Ah, não. Não precisa. Ralei muito bem. Ah, então? Beleza. Vai sair se ajudando. Tá. Você vê que, tipo... Ele dá um grito, sabe? Ele não tava esperando esse golpe. Tipo, ele achava que ia ser só uma... Uma espada... Normal, sabe? Que talvez nem passasse a armadura dele. Mas passou. Machucou bastante. A gente abriu ele. Você tirou quanto pra acertar? Quarenta? Quarenta. Ui, caralho. Na cabeça ainda. Tipo, o mais engraçado é que você é baixinho, né? Depois de acertar a cabeça, eu teria que dar um pulo, você é muito mais alto. Mas não. Beleza. Você deu vinte e um de dano com o penetration quatro. Ele tava de capacete. Não, ele não tá de capacete. Pacete. Caralho. Você... Você quase virou ele do avesso, cara. Você quase virou ele do avesso. Mas ele ainda vai atacar o gnomo, porque isso que era a intenção dele desde o começo. Não vai não, cara. Deixa eu ver. Tem que lembrar um negócio muito importante. Que a regra... Acho que tinha uma coisa errada do charge. Isso que eu quero ter certeza. Tá, só mais um, gente. Beleza. Ele te acertou, gnome. E o dodode? Então, o dodode. O dodode. Tem alguém observando a briga além da gente? Errei o dod. Beleza, gnome. Você toma catorze de dano com cinco de penetration. Peraí. Tinha mais coisa. Cinco de penetration, né? Cinco de penetration. Então... Seis, oito de dano eu também. Tá, então eu tô em pé. Ah, tá. Powerful. Atirar em melee e dar alguma coisa? Só com pistola. Senão você não consegue atacar com... Você não tem espaços pra... Pra usar um... Uma arma basic. Então eu só posso atacar em melee com pistola. Do jeito que eu tô aqui, eu não consigo atacar ele, então. Não. Ah, o Estefan. Mentira. O ataque dele tem que passar no meu power field. Ah, você tem um power field? Eu tenho um power field. Então rola aí, seu power field. Sim. Passei. E aí acontece o seguinte. O meu power field, como o dano dele foi mais de 12 pontos de dano, funciona como uma flash grenade. Passei. Qual que é a área disso? Eu não sei. É como uma flash grenade. Eu tenho que olhar a flash grenade aqui. Dependendo da área, você chegou a todo mundo. Nossa. Droga. É flash grenade que ele fala? Eu acho que é. Deixa eu olhar aqui direitinho. É o... Qual que é o seu field mesmo? É o conversion field. Conversion. Eu acho que é como uma flash. Eu acho que é como uma flash... Eu acho que é como uma flash... Foton flash, burst centered on the weather. Beleza. Foton flash. Nossa. FOTON FLASH GRENADE é um BLAST 10 Se pá, não pegou no 6 não O Dagobert pegou, o Apoteses não Só o Dagobert O Apoteses pega O capacete dá algum bônus? Eu não sei, você tem alguma coisa nesse capacete? Acho que você tinha, não tinha? Deixa eu ver quais são os meus bônus Ele tá bem no raiz Ele tem Osmotic Duel, Life Source Sustainable, Sustainable Power Source Rensei de Plate, Bio Injector Peraí que eu não ouvi tudo Deixa eu ver Porque se você precisa ter o que dá bônus É O Autocense, não é? Sim Eu não sei se é Autocense Autocense dá bônus em Perception, não sei se ele Protege também É, Autocense deixa você imune a FOTON FLASH GRENADE Ah, então tem Tá, mas o Musgo tem que rolar um teste de Agility a mais 10 Foi mal o Musgo Aí o cara também, né? Deixa eu ver Pra ele deve ser fácil Tem mais alguma coisa séria Ele não ficou séria Nesse caso só rolar Agility a mais 10 mesmo Tá, mas vai ver ele nem fica triste Beleza Você está cego por 4 rodadas O cara deu um golpe no Gnomo De repente tudo foi um clarão E o Dagoberto tá cego Ups Deu um overload nos seus Optic Nerves aí Ups Ah, eu vou tentar dar um KS Não sei Dá Tenta, cara Eu acho que tinha Mas eu não lembro se aqui tem alguma coisa Hum Chute em Tivo Você tem Menos 20 no teste Menos 20 no teste? Tá Tá, eu vou me... Caio, do jeito que ele saiu correndo Do jeito que ele saiu correndo Cara Você acha que está muito difícil parar ele Tipo, no momento O momentum que ele criou, sabe Do jeito que ele estava correndo Tá ainda mais difícil de acertar ele Entendi Por ele estar em melee E por causa desse charge dele Atirar nele tem menos 40 Beleza Eu ainda vou tentar Então eu vou dar um Semi alto, né Que eu consigo fazer Beleza Menos 40, né Bem, eu estou mirando Então eu tenho Mais 10 Tem algum outro banho de distância? Mais 10, acho Mirar 10 Distância 10, sim Beleza Então basicamente é menos 20 Em vez de menos 40 Ok Se você errar Você acertou o gnome? Não Não vou fazer muito dano Se eu acertar o gnome Eu rolei Uma hora vai Foi Foi Eu errei Por muito pouco Caraca Então Você errou por pouco Então você não acertou o gnome Beleza Pra cima Ele estava muito difícil Muito esguio Atirei aqui, ó Tuz것u Tuta Do Dagoberto Está cego Você tenta fazer alguma coisa Cego, Dagoberto Atira cego Dagoberto Está que nem Dagoberto Só que ele está atirando, né Só que ele está atirando Exato Alô? Alô. Tão descortados? Ah, tá. Deixa aqui. Dagoberto? Você tá cego, mas quer fazer alguma coisa? Continua cego. Beleza. Você tá lá com as mãos nos olhos. Why? Why? Sear um. Uma coisa. Vou usar um hip shooting. Beleza. Eu vou vir pra cá. Gnome, fica brincando de ir e voltar. Acho que deu. Gnome, rola o seu Power Field. Rola o seu Power Field. Yes? BAM! Deixa eu ver. Tá. Beleza. Todo mundo rola aí o teste de agility. Tirando, eu acho que a Rafa e o... A Rafa tem autocensas, né? Tem. Então, a porta... Na armadura de Space Marine, ele já vem automático. Você ganha ele. Não, ele não vem. Você tem que pegar. É uma das coisas que você pode pegar pro Power Arm. Não é assim que vão pegar. Eu acho que a de fato Space Marine já vem. Não. Esse não vem automático. Nenhum deles vem automático. Ah, ela pode pegar 5 a mais, né? É, mas ela tem autoss... É, putão... É, mais 10. Mais 10. Eu tenho também. Você. É. Você tá cego já, cara. Tipo, foda-se. Não dá stack, né? É, só o... O Dominic e o... Ah, não. O Ciro não precisa, né? Não, acho que... Acho que ele tem... Será que ele precisaria? Mas eu vou ver sobre isso. Ver se é fato de você. Eu não. Eu não sei que não precisa. Tá escrito no... Não precisa. Beleza. Então, faz o seu tiro aí. Lembra que você... Lembra que você tem menos 20 por causa do... Coisa. Mas você ainda acertou, né? Uhum. Acertei. Beleza. Acho que mesmo menos 20 seria 68. Seria 51. Eu acertei, tipo, na pinta. Ah, mas ele desviou. Lembra que ele tem menos 20 pra desviar, viu? Cara, ele tem muita agility. Ele tem doid. Não, não sei. Ele ainda tem menos 20 pra desviar. Por que tem menos 20? Você tem alguma coisa que tem menos 20? Sim. A minha arma é rápida. Lembra? É o poder dela, do... Pegas. Eu não lembrava desse. Ela é rápida. E ele desviou ainda assim. E ele desviou ainda assim. Apóteses. Charge. Nossa, e agora que ele vai cortar o cara no meio. Ah, é agora que eu tiro um 100, cara. Não, só vai tirar um 01. Só vai tirar um 01 agora. Não dá pra dar switch attack no charge também, né? Ou é só no... Não, só um standard attack. Tá. Então, vamos lá. No livro diz que pode, mas na errata não. É só um standard attack, só que você ganha... Ao invés de mais 10, você ganha mais 20. Hum. Então, vamos lá. Ah, cadê a P de arma? Aqui. Eu acho que precisava ter visto, porque eu também poderia ter usado muitos ataques. Ah, foi por um. Acertou. Muito bem. Ih, ele se desvia de você. Ok. Alex. Você vê que assim, tipo, ele é bem difícil de você acertar. Ele desviou do ataque do gnomo. Você tentou pegar ele no momento, sabe? Tipo, que ele tava indo pra um lado. Sua espada tava indo pro outro. E no meio do caminho, ele desviou da sua espada também. Porra de Elders super rápido. Atira nele. Não tem ninguém assistindo mais a luta? Tô achando que isso aqui é o cara só. Tá juntando gente ali pra assistir. Não, ninguém suspeita. Vocês estão assistindo, tipo, eu tô fazendo... O canal de vocês mesmo. Tipo, de repente tem... Vocês começam a escutar tiro, golpe de espada e... Tem mais gente querendo ajudar? Não. Não tem ninguém. Eu acho que eu tô achando meio de uma treta de Dark Elder e fudendo. Então o que que eu ajudaria? Porque você é meu amiguinho. Você ajudaria. Você que sabe. Tipo, o pessoal tá vendo o gnome correr do... Do Dark Elder. Tá vendo um cara baixinho com uma espada fajuta e... Correndo atrás do Dark Elder pra bater nele. Tá engraçado. Todo demônio. Ah, cara. E se a gente não bater nele? Ele vai continuar batendo na gente. O que 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 você tem no negócio de charge? Ah, não sei. Eu lembro que eu peguei um monte de coisa lá. Que eu dou charge. Aí eu sei que o meu... Jamfack dá... Eu uso ele junto, aí dá mais dano. Eu acho que você dá uns danos extras, eu acho, quando você dá charge com o Jamfack. Se eu não me engano. É, tem ele e tem mais coisas que eu tinha pego também. Deixa eu ver. Berserk Charge, né? Seu bônus vai pra mais 30 em vez de mais 20. Beleza, você pode. Você pode dar um pulo pra cima, assim, cair do lado do Fael e... Tá batendo cara. Esmaga ele, Rafa. É, vamos fazer. Se cair pra... Existe flanks, tem? Não existe flanks, mas qualquer inimigo extra, além do primeiro, em melee, já dá bônus pra todo mundo em melee. Não precisa ter flanks em oposto, sabe? Existe o que ele chama aqui de gang up. Rafa, pula nele que você vai... Eu vou te dar bônus pra você acertar, provavelmente. Tá. Se você tiver enfrentando o oponente 2 pra 1 em melee, todo mundo... O maior número ganha mais 10. Se for 3 pra 1, todo mundo ganha mais 20. Legal. Cai nele que acho que você tem um bônus de mais 10 ainda, meu. Tá, então eu vou tacar ele. O que que eu posso usar aqui? Eu uso o jump pack, que aí você já cai regaçando. Não, isso eu já vou usar. Ah, não acabou. Fora o bambu. Chora a madeira no pé da perpuda dele. Você quer que eu ataque ou não? Eu quero. Então, parte com a outra coisa. Eu posso usar o seu chetak e bater várias vezes? Não. Não, quando você dá charge, você só pode fazer um... O que eu rolo? Ela tem um bônus no charge, Sucy. A gente tá falando disso faz tempo. Sim, ela vai ganhar mais 30 pra fazer o ataque dela. Então, ela tem mais 40 porque eu tô aqui já? Teria, mas... O cara consegue lidar com vocês ao mesmo tempo muito bem. Vocês não ganham o bônus de gang up. Beleza. Porra, esse cara é... Doido. Ah, que bagulhinho. Vem falar o quê? Ó, tá aqui, meu nome só picha. Ele é um lord, um lordling Dark Elder. Ele não é pouca bosta. Cara, cheiro dos bagulhinhos. E a lei de janeiro e change work. Hit. Nice. Hit. Ixi. Nossa, teve muitos graus de sucesso. Isso vai ser difícil esquivar. Isso vai ser difícil esquivar. Uuuu. 7 graus de sucesso. Não, isso vai rolar o dano. Ele já esquivou duas vezes. Aí, ó. Lá tem bônus no dano, né? Acho que ela tem uns 10 a mais aí. Eu acho que ela esmagou ele. Ah, você não precisa rolar, mas se você quiser rolar pra saber quão bem você estuprou ele. Nossa. Meu jeito. Primeiro, que arma que você tá usando? Ela tem uma chance sword. Desce. Deixa eu que eu não aguento. Você tá usando a chance sword. É. Tá. Ou você tá usando a legion, power sword. E a power sword que é mais forte, né? É a power, ué. É verdade. Mas eu não cliquei nela, porque ela andou clicada em cima. Não, é igual. O dano pra acertar é a mesma coisa. Não, essa aqui tem mais um monte de coisa. Não, mas aí o power sword. A power sword tem mais 5 pra acertar, porque ela é good, Crash. Ah, então tá. Então soma mais 5 naquela porra ali. Não fecha. Eu não consigo, deixa eu. Não fecha. Você tem... Você tem o dano da arma, mais 2d10. Então rola aí. 3d10, mais 10. Eu não sei. Eu não sei. Você rola mais 10. Por que mais 10? Sei lá, tá marcado mais 6, mais 4 no damage dela aqui. Então, isso já tá rolando. Eu só preciso rolar o dano da arma, mais... 10d10. Bom, vou rolar 3d10, mais 10 também, certo? Ok, ok, ok. Caralho, nossa. Dano escroto. Só que eu penetrei já um 6. Ah, beleza. Fui lá, bati nele. Você fica voando, Rafa. Falei, finge que dói. Você dá aquele pulo por cima. Caindo do lado dele, junto com o Fael, sabe? O Fael já tá ali meio que segurando ele. Tipo, o cara... Olha pra você assim, fica com aquela cara tipo... Fudeu, sabe? De repente você dá um golpe com a espada bem no... No braço dele. 21. Você dá um golpe assim, tipo... Meio diagonal, sabe? Pega no braço dele e joga ele pra longe. Você vê, tipo... O braço dele tá meio que... Tá meio mole, sabe? Parece. Tipo, você acha que, tipo... Você arrebentou ele. Ele sai voando, bate um monte de coisas. Quebra uma... Tipo, bate umas pessoas que estavam ali perto. Umas pedras e tal, assim. E ele tá meio... Tipo, você acha que, assim... Ele fica por alguns segundos parado. Como se... Sobre as ações dele. Como se tivesse feito... Sabe a cena do Loki? Depois do Hulk? Ele tá tipo assim... O que é o GIF? Então, quem puder achar aí a cena do Loki depois do Hulk pra colocar no chat. O GIF. Bunny God. De repente... Tipo, o cara... Do jeito que ele tá no chão, ele levanta e dispara pra correr. O cara corre muito rápido. Nesse momento eu grito. Pra onde? Ele se mistura no meio da multidão. Ah, eu não vou gostar de sair. Muito rápido. Nesse momento eu grito. O cheiro do... 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 Tiram. Parece ser ruim. Mas o cheiro que está entre as suas pedras está muito pior. Pronto, eu fiz minha piadinha de oportunidade do combate. Tipo, e vocês perdem ele de vida. De vista. Eu não consigo mesmo. Não consegue, não. Ah, eu quero muito dar um tiro só. Não, eu tô queimando o infame dele pra ele não morrer. Ah, tá. Tipo, na hora que você tenta mirar assim, tipo, entram pessoas na frente, sabe? Sabe aquela pessoa, tipo, a galera abre muito espaço pra ele correr, na hora que ele corre, o pessoal fecha pra olhar ele direito, sabe? Nossa, estamos vendo um Dark Elder correndo. Ele tava nesse estado aí, depois do golpe da Rafa. Amor. E vocês veem as pessoas... As pessoas, tipo, todas surpresas, encarando vocês, sabe? Nossa, tipo, eles compraram briga com o Dark Elder, que não sei o que, tal. Eles escorraçaram o Dark Elder. É, eles escorraçaram o cara. Ele não era um cara... Um cara... Um cara do mal aqui, que não sei o que, tal. É bem essas aí. Vamos usar em Bolt. Se ele é bem rápido. As pessoas estão comentando. O Oirik tá lá comemorando, assim, Ei, X, mata pra eles, quem que manda? E os escravos que estão perto de vocês, eles começam a aplaudir e fazer... Eles pegaram o punho pro alto, assim, né? Tipo, pra comemorar. Só que eles continuam não fazendo som. Eles tão fazendo um som meio... Cortaram as línguas dele, velho? Cortaram as línguas. Eles tão sem línguas, cara. Eles sabem escrever, pelo menos? Se vocês propiciarem material pra eles... Bem, como eu ia dizendo antes, de serem interrupidos por esse senhor... Com dificuldades... No... Na audição... Vamos procurar um local onde possamos ter um pouco mais de... Tranquilidade pra podermos conversar com... Esses nobres escravos. Depois da confusão toda, as pessoas dão espaço pra vocês, então... Tipo, ninguém chega perto. Vocês não precisam andar muito pra ter uma... Uma certa paz. Pra poder conversar. E sabe o que é o pior, ST? A atitude dele foi exatamente a atitude do Loki. Tipo, de chegar super arrogantão na frente do Hulk. Aí o Hulk aprebenta ele. Aí ele tá refletindo. Tipo, por que que eu fui fazer isso, cara? É bem nessas. Ô, nós não ganham uns pontinhos de infâmia aí, não? Não. Muitos contra um. Mas é um Dark Elder. Mas e uma das pessoas era um garotinho, e o outro tem defeso. Pensar no caso de vocês. Beleza, os caras estão lá prontos pra vocês fazerem as suas perguntas. Vocês conseguem arranjar alguma maneira deles conversarem? Dá um datapad pra eles, eles escrevem no datapad. Pode ser assim? Pode. Funciona muito bem. O que vocês vão perguntar pra eles, exatamente? Ah, o que aconteceu na nave? Quem que atacou eles? Onde está o artefato que a gente foi mandado pelo brother dele lá? Bom, um dos caras, ele pega o Data Slate. E começa a escrever nele. Ele passa basicamente um resumo. E ele vai mostrando pra vocês, pra vocês irem lendo. E depois ele vai escrevendo mais. A nave deles, a Deluge, estava vindo de volta do planeta de Pyrrultide. Pyrrultide. Eles estavam vindo desse planeta. Quando eles caíram em Sagrave. Faz duas semanas. Aqueles que sobreviveram ao impacto. Buscaram refúgio nos próprios destroços da nave. Só que com o tempo, eles acabaram vindo aqui pro Whipping Halls, que eles viram. Pra buscar suprimentos e entretenimento. É bem isso. Ontem, o comandante deles recebeu um vox de alguém em órbita. O comandante reuniu todos os membros sobreventes dentro da nave, da Deluge. E avisou pra eles ficarem prontos pra irem embora. Na manhã do dia de hoje, dois Space Marines, um homem e uma Heretek, apareceram. Peraí, Space Marines. Dois Space Marines. Eles falam Space Marines. Eles escrevem Space Marines. Mas não era Chaos Marines? Provavelmente Chaos. Tá. Peraí, só se viu. Dois Chaos Marines, Space Marines. Um homem. Você tá anotando? Dois Space Marines, um homem. E uma Heretek. E uma Heretek. Você tá anotando? Qualquer acordo que eles tinham com o comandante, eles não honraram. Os cinco soldados foram... Esses sobreviventes foram knocked out. E quando eles acordaram, eles estavam aqui já acorrentados. Então, eles não sabem mais o que aconteceu. A última lembrança deles é realmente... De repente surgiu um combate, eles apagaram. E acordaram todos eles aqui já presos. Porra, o que eu tinha escrito não salvou. Ah, não viu? Essas são as informações dos... Dos sobreviventes. Bem... Será que seria interessante conversar com... Pessoas para os escravos, para quem trouxe as pessoas para lá? Ou será que... Ou será que... Ele não saberia dizer isso? Ah, ele vai de vocês. Essa é a minha pergunta. Não sei se você vai perguntar para alguém? Eu vou perguntar para as pessoas aqui. Eu vou perguntar para as pessoas aqui. Se eles acham uma boa ideia. Para os jogadores. Eu não sei. Realmente, o negócio é tentar conseguir informações. Eu achei que a gente ia conseguir ver esses escravos, mas não foi muito também, não. Bem, a gente tem essas informações sobre as pessoas que a gente devemos procurar, que é um homem com dois Space Marines e um Heretek. É um Heretek ou uma Heretek? Uma Heretek. Uma Heretek, tá. Eu olho assim para o Dagobert. É sério que vocês veem dois sexos diferentes? Sim, Dagobert. Tem pessoas usamos os sexos dentro do Depth Mechanic. Meu Deus. Ah, e você não está mais cego, passou o efeito. Eu respondi isso então para ele. E eu achava que era a primeira coisa que eles cortavam fora. Bem, ah... Eu não vou te responder porque existem meninas ou nada. Fio, chama respeito. Eu não tenho nada. Você não tem nada. Bem, então a gente pode perguntar sobre essas pessoas que a gente sabe que são responsáveis pela nave e perguntar talvez para o dono dos escravos, etc. Para o cara que... O responsável dos escravos seria quem foi as pessoas que levaram esses escravos para lá. Se ele tem essas informações. Caso ele pergunte por que eu esteja curioso, eu vou usar a desculpa de que gostamos muito do pedigree desses escravos e gostaríamos demais do mesmo fornecedor. Beleza. Você vai falar com o Slave Master e... Ele fala, tipo, ele tenta ser daquela maneira, assim, meio... Que chama-lhe não-chalã, tipo, como se não fosse nada, sabe? Uhum. Ele comenta que... Tipo, forasteiros passam por aqui o tempo todo. Eu não fico realmente prestando atenção nesse tipo de detalhe. Ele parece que você falou da verdade ou isso é apenas uma desculpa para ele não revelar alguma informação? Tem como rolar alguma coisa assim? Scrutiny. Scrutiny. Dá para ajudar ele? Exato. Quem tiver Scrutiny pode rolar. Você tem até a penalidade. Preciso dar Slave aqui. Todo mundo pode falar Scrutiny. Tem um bônus de mais 30. A gente gosta que tem alguma coisa. Minha sua ficha já está aberta ali embaixo. Ah, Scrutiny não estou achando. Eu? Por isso não deixo aqui. Deixa eu fazer a minha jackinha. Scrutiny está um pouco mais embaixo, Kai. Em cima de Security, embaixo de Science Science. Ah, tá. Beleza. A Rafa acha que tem penalidade em Scrutiny. Bônus de mais 30 você falou, né? Sim. Aquele cold hearted que você pegou. Nossa, peraí. Eu não tenho Scrutiny. Sério? Não. Vê sim. Ah, tá bem. Por causa eu passei. Eu não tenho Scrutiny. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por causa eu passei por 2 graus de sucesso. Mais alguém vai rolar? Ah, não. Você não pode contar. Nada, nada, nada. Eu não posso contar por quê? Por que não? Porque não faz mais da história de saber. Tanto que o Steve Schultz fez. Na hora que ele for contar a história. Mais alguém vai rolar Scrutiny? Então, mas ele não deixou. Não. Está pegando o eco agora. Oi? Estou pegando o eco. O que é o eco? É isso que você está reclamando. Nem sei o que é isso. Eu vou rolar um Scrutiny. Não que eu tenha muitas dessas formas. Por que não? Um bônus mais 3. Mas não, pode estar falando assim. Não sei se ele vai usar. Não passei, Estevam. Esse foi você? Esse sou eu. A Rafa vai rolar? Eu não tenho. Não, pode rolar. Você pode rolar mesmo assim. Você ainda tem um bônus de mais 30. Para que é isso, Chef? Sobre isso que ela está mentindo. Rola 2 minutos, né? 49, 49. Isso é bem ou não? Mas está na pinta. Tá. O ar é que é o único que está meio... Está aí de boa lá. Quando ele fala, ele parece que está tentando fazer, tipo, passar essa informação como se fosse uma informação simples, comum, sabe? Mas vocês sentem uma certa... Ele está com medo. Uma certa variação na voz que ele está com medo. Caio, você não percebe... As pessoas acham que ele está com medo. Você percebe um pouco melhor. Ele não está com medo. Ele está apavorado. Está com o cu na mão. Certo. Como é que é quando uma coisa é ruim? De uma forma bem... O tipo de trabalho que a gente fez lá no planeta, que eu tinha escrito, me fugiu a palavra agora. Não é rebaixada. Não é insignificante. Trabalhos degradantes. Degradantes. Tudo certo. Olha, eu acho que a maneira de a gente sair a informação desse cara é intimidando ele de volta. Você viu aquele... Aquele Dark Elder correndo? Você acha que você consegue correr tão bem que nem ele? E eu aproveito, depois que ele fala isso, eu jogo uma conversa mole. Olha, o senhor me parece ser uma pessoa muito, como eu posso dizer, talentosa para o comércio. Eu acho que uma pessoa com essa sua capacidade para fazer trocas deve ter pelo menos algum log, digamos assim, um caderno. Esse tipo de anotações podem ser muito úteis para conquistar clientes. Então, eu acho que a gente mantém o controle do que você compra e que você vende, não é verdade? Caso você não tenha, bem, talvez o meu amigo aqui, eu aponto para o Space Marine, principalmente. Talvez esse meu amigo aqui possa te ensinar a fazer isso. Ele dá uma engolida em seco, sabe? Você vê que ele está lutando para saber do que ele tem mais medo, de vocês ou do que qualquer outra coisa que tenha amedrontado ele antes. Ele levanta as mãos meio que assim, sabe, tipo, por favor, não me machuquem. E ele fala que ele não sabe de muita coisa. Ele só sabe que eles eram um grupo muito formidável, muito parecido com o de vocês. E que eles espalharam muito sangue antes deles saírem. Mas ele jura que não sabe muito mais do que isso. Dessa vez ele parece falar a verdade? Sim. Certo. Bem, a gente tem que procurar por esse grupo, de alguma maneira. Eles devem ter encontrado alguma pessoa, algum contato aqui. Olha esse cara. É, agora sou eu, né? Olá, o diploma, e aí a gente bota. Bem, então vou fazer um... Obter informações, conversar com todo mundo, jogar um papariz aqui, etc. Para ver o que eu consegui de informações sobre pessoas... Os nossos alvos, né? O homem, os Space Marines e a Heretek. Beleza. Alguém mais vai tentar buscar informações também, além do Caio? Não. Eu não sirvo para isso. Que tipo de teste eu preciso fazer? Se é algum esquema específico ou... Que os sobreviventes lá disseram que encontraram. Tipo, quem tiver alguma skill, alguma coisa para tentar buscar informação, pode tentar. Ah, existe... Existem câmeras no local, alguma coisa assim? Não, aqui não tem esse tipo de tecnologia. Cara, a única coisa que eu tenho é... Ah, vou pôr o Intimidate aqui, vai. Ver se eu descobri alguma coisa. Intimidate, não sei o que as outras skills que tem. No caso vai ser de Civ, PsyScience, se ir para casa se encaixar. Olha, eu passei esse tempo. De Civ pode, Intimidate pode, Charm pode. Não precisa rolar, só que me diz quem vai procurar informações. Eu vou procurar. Tá. Você vai com Charm, o File vai com De Civ? Eu vou com De Civ. E o Gnome vai com Intimidate? Eu posso ir com Charm ou com Incluir ou com De Civ, pode ser com qualquer um deles. Cara, tá aí. Qual que você prefere? Charm é mais... É um approach mais... Olha... Eu acho que a Oza... De Civ é enganar as pessoas, né, basicamente. De Civ é enganar as pessoas. Intimidate seria mais um... Interrogar mesmo, né? É. Tá, eu vou... Ah, eu vou de Charm mesmo, sendo menos que de Civ, faz mais parte... Fazer sentido de ser Charm. Beleza. Não precisa enrolar, só... Só preciso que vocês... Que vocês estão procurando informação. Depois de alguns minutos, vocês vão tentar... Se separam pra falar com as pessoas. E vocês têm algumas respostas. Pro Caio, que tá indo mais no Charm... Então, você tem uma resposta parecida com a do... Com a do... Com a do... Dos Lave Master lá. Dizendo que... Forasteiros vêm pra cá o tempo todo. Que ninguém presta muita atenção neles. E a única coisa que é sabido é que uma nave... Caiu nas colunas... Caiu nas colunas... Na direção de onde caiu a Deluge... Há algum tempo atrás. Mas... Ninguém sabe nada sobre a tempulação. Além disso... Algumas outras pessoas falam... Que a tempestade tem sido muito... Muito forte hoje. E eu duvido que eu tenha escutado... Som... Eu duvido que eu... Escutaria sons de batalha... Se tivesse... Acontecendo... Mesmo que fosse... Tipo... Na porta de casa. Fael... Você tenta enganar as pessoas... Tentando meio que dizer que você... Era algum aliado àquele grupo... Ou alguma coisa do tipo. E... Você recebe assim... As respostas. Que... Pra que você pergunta... Eles tentam... Tipo... Eles ficam... Não ficam... Fazendo perguntas alheias, né? Se ficam... Cuidando só de si mesmos... Que é melhor não tentar lembrar... Alguém que você não deveria. A outra resposta que você recebe... É... Que... A pessoa não sabe nada... Que você deveria agradecer ela por isso. Respostas... Só levariam... A dor... E morte. Você está muito melhor... Se você... Deixar essa assunto de lado. E o gnomo... Está lá... Tentando ameaçar as pessoas... Ainda mais mostrando o braço... Sniper rifle dele, né? Ameaçando atirar em alguém. As pessoas falam que... Você pode matá-las. Mas... As pessoas que... Que passaram por aqui... Vão fazer muito pior... Se eu falar delas pra vocês. Então vocês veem... Um clima de medo... Muito forte. Não importa... A maneira como vocês... Conversam com as pessoas... Vocês... É muito difícil de obter respostas. Caralho, hein? Só que ao mesmo tempo... Vocês perce... Vocês lembram... Que na hora que o... Vocês lembram que o... O Caio comentou... O gnome comentou a respeito do... Dark Elder. Que vocês enxotaram. Tipo... Na hora que vocês comentam isso... Vocês percebem... As pessoas olhando... Uma pra outra, sabe? Mas ainda assim... Elas tão meio... Elas tão meio... Inseguras de... De responder vocês. Será que o Dark Elder... Sabe alguma coisa? Olha... Se ele sabia... Tipo... Ele sumiu, cara. Droga. Acho que teremos que pegar... Uma dessas pessoas... E tirar uma informação dela... Literalmente... A força. Ok. Quem tem mais força? Caio... Caio... Você acha... Que isso... É um approach... Muito... Diríamos... Sensato... Você só... O problema... É você fazer... Você não poderia fazer isso... Em pequena escala... Não. Certo. Pequena escala não. Pega um... Bota no meio da praça... Pergunta... Executa. Pega outro... Bota no meio da praça... Pergunta... Executa. Quem botou as pessoas com medo... Sabe... É aquela coisa... Você... Quem tem um certo conhecimento militar... Sabe como é que funcionam os comissários... Alguém lembra como funciona o comissário? Morron... Você bota uma coisa que dá mais medo atrás... Na causa da frente... Pelo menos... A Hammer é assim... Se você quiser conseguir uma informação com eles... Você vai ter que causar muito mais medo neles... Muito bem... Vocês causam medo... Eu faço as perguntas... Vamos à obra... Tá... O que vocês vão fazer exatamente? Vocês vão simplesmente sair matando as pessoas por aí? Cara... Eu posso até fazer isso... Desde que eu fique num lugar alto... Desde... Sabe aquela... Vocês já viram aquela cena... O cara finge que... Que dá um tiro com o dedo... E tem um outro filho da puta... Lá na puta que pariu atirando... Pra dar a impressão que o cara deu um tiro com o dedo... Pra assustar... Tipo... A gente tá no acampamento... Não tá? Uma coisa assim... Não é um acampamento... É... É um lugar grande... Sabe... Que tem... É uma mistura de... A parte onde a população vive... É uma mistura de mercado... Com tendas... Com moradias... Tem bastante pessoas vivendo aqui... Tá... Não é um lugar pequeno... Não é um lugar pequeno... Igual era o... O porto... De Kymeros... Quando vocês foram lá no... 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 No Temple of Lies... Aqui é um... Não chega a ser uma... Não chega a ser uma... Uma... Cidade... Mas é bem maior do que lá... Tá... Então não daria por exemplo... O gnomo subir num lugar... Bastante alto... E evitar que pessoas fugissem... Não... Tá... Não dá pra subir naquelas colunas... Lá onde ficam os escravos? As colunas são bem altas... Não dá pra subir naquelas colunas...